A chegada de novas tecnologias e a modernização das fábricas é um fato. E os metalúrgicos sabem que a chamada 4ª Revolução Industrial ou Indústria 4.0 pode trazer problemas aos trabalhadores caso a categoria não esteja preparada. Por isso, já adotam estratégias para impedir demissões e precarizações no trabalho. Veja na reportagem de Jô Miag. Para não serem surpreendidos com alguma fábrica demitindo trabalhadores e implantando inesperadamente um novo sistema superautomatizado, a campanha salarial 2020 da Federação dos Sindicatos de Metalúrgicos da CUT de São Paulo incluiu uma cláusula para que as empresas avisem com antecedência sobre a implementação de novas tecnologias. A ideia da cláusula é justamente garantir uma comunicação prévia da empresa para o sindicato de que haverá um plano de investimento. Nesse plano de investimento, prevê quais os impactos que terão nos postos de trabalho e qual o novo perfil de trabalhadores que essas novas tecnologias irão demandar. Os metalúrgicos aprenderam com tudo o que vem acontecendo e continuam aprendendo. Então, você ter essa cláusula na convenção coletiva, minimamente nos garante estar no processo, que é o que nós estamos reivindicando nesse momento. Como a implantação dos novos sistemas é cara e demorada, esse tempo seria importante para a requalificação e realocação dos trabalhadores que serão afetados. O maior interesse do sindicato é preservar a posta de trabalho, é preservar os empregos, mesmo com a vinda das novas tecnologias e dos novos investimentos. Vai implementar? Que bom! Como vai ser a implementação disso? Como vai ser o processo disso? Como ficarão os trabalhadores nisso? Esse é o que mais nos preocupa. A indústria brasileira está atrasada na fabricação dessas máquinas ultramodernas. Então, a tendência é a importação. Por isso, os metalúrgicos defendem a nacionalização da produção desses equipamentos para gerar empregos por aqui. O Brasil não pode ficar para trás disso. Não deve ficar atrás, senão vira a periferia da periferia. A gente tem discutido a necessidade do Brasil dar assaltos tecnológicos. O mundo está discutindo a indústria 4.0 e a gente ainda não conseguiu fazer, de fato, a terceira revolução industrial no país. A gente tem um atraso tecnológico perante os grandes polos industriais do mundo que isso pode, em pouco tempo, fazer com que a nossa indústria suma. Gente, bora fortalecer a TVT? É só clicar em inscrever-se e depois clicar no sininho. Pronto! Assim que pintar notícia nova, você fica sabendo no ato. Pronto! Pronto!